E voltamos a falar sobre a disputa à Prefeitura de São Paulo. Vamos ver como foi o dia de campanha dos principais candidatos. Ricardo Nunes participou de debate na Associação Comercial de São Paulo. O candidato do MDB falou de propostas para revitalizar o centro da cidade. Como, por exemplo, o Requalifica Centro, agora o programa de retrofit, o PIL, Programa de Intervenção Urbana aqui do centro de São Paulo, e agora esse novo projeto que a gente está fazendo dos prédios ociosos, que a gente teve agora 14 prédios que foram cadastrados, nesse incentivo que a Prefeitura está dando para que a gente recupere prédios que estão abandonados. Então a gente tem hoje um centro que está no processo da sua revitalização concreto, verdadeiro. A gente tem os processos protocolados, as empresas vindo para cá, as pessoas investindo aqui no nosso centro de São Paulo e associado com essas ações do governo estadual e do governo municipal de reurbanização, revitalização do centro. Guilherme Boulos, do PSOL, também fez campanha no centro. O candidato fez uma caminhada pelas ruas da região e falou do plano de governo para moradores em situação de rua. Primeiro, acolhimento humanizado. Você garantir que os abrigos tratem as pessoas igual gente, como elas merecem ser tratadas, com humanidade. Segundo, gerar emprego. A Prefeitura vai criar centros de formação e capacitação voltado para a população em situação de rua. Pensa, pensa na construção civil, que hoje falta mão de obra qualificada. Você ir lá nos abrigos, dar uma oportunidade para a pessoa que está lá se formar em pedreiro, ajudante, mestre de obra, carpinteiro, qualquer coisa. E a Prefeitura colocar nos seus próprios contratos, vai fazer uma via, vai fazer uma ponte, vai fazer a drenagem de um córrego, chegar e dizer o seguinte, olha, pelo menos 10% da mão de obra tem que vir desses centros de capacitação. José Luiz da Atena, do PSDB, foi para a Zona Leste. O candidato visitou o bairro de São Mateus, onde apresentou propostas para a periferia. As periferias em São Paulo são periferias mesmo. São pessoas invisíveis que não são enxergadas pelo poder público. Então, continua a proposta de creches mais duas horas. Nós vamos tentar fazer isso a um custo de 550 milhões. Vamos tentar de uma forma definitiva o bilhete social, que é a tarifa zero de graça para todo mundo, o bilhete único social, tarifa zero de graça para todo mundo que for do Bolsa Família. Dá para você manter o preço justo e ter tarefa zero, é contrapartida. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma disso. Tabata Amaral, do PSB, fez campanha na Zona Sul. A candidata visitou o Instituto Bacarelli, na região de Heriópolis, e falou do plano de governo para a cultura. O Instituto é um grande parceiro da prefeitura hoje. Então, não só entregar esses 12 céus, que são da cidade, mas garantir que o céu seja um lugar cada vez de maior pertencimento da comunidade. Com esporte, com cultura, com a arte, com a comunidade vibrando e se empoderando do que acontece ali dentro. Também tem o objetivo de ampliar as EMIAS, que são nossas escolas municipais de iniciação artística. A arte, gente, de fato, ela transforma, ela muda realidades. E as EMIAS, elas servem para os pequenininhos, desde cedo, terem esse contato com a arte e poderem desenvolver seus talentos. Isso tudo que a gente quer fazer de contraturno na área da cultura vai ser feito em parceria com quem já está no território, em parceria com as comunidades. Pablo Marçal participou de uma carreata pelas ruas da Moca, na Zona Leste. E no fim da tarde, fez um pronunciamento num hotel da Zona Sul. Uma das maiores solicitações que a gente tem recebido, pela viabilidade da nossa campanha. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber sobre esse enxugamento da máquina, esse plano de austeridade que a gente vai fazer, o primeiro é reduzir essa dezena de... cair uma... sair de 35, né, Sabara? 35 secretarias para 24, que é a que a gente hoje tem numericamente. Então, para a sociedade paulistana, o que vocês precisam de ouvir é que a gente tem esse plano de austeridade. Ano que vem vai ser o maior orçamento da história de São Paulo. Então, vamos lá.